Dave, o bárbaro, 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 Dave, é o bárbaro, grande, mas panaco, suas irmãs, Feng e Candy, são uma princesa e uma macaca, não sou macaca, o pai e a mãe são rei, a rainha da terra de Outro God, eles foram inventar o mal e agora Candy reina, Sou! Ten, Ten, Ten e Candy, não são de impressionar, não são heróis gloriosos, mas é o que podemos arranjar O bárbaro, Dave, 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 é da hora!